pra sério é o mesmo jogo de sempre, mano tá ligado? tipo, não muda é burro em todo elo os mesmo mapa os mesmo player as mesmas armas, não muda nada só tem ranqueada tipo eu não sei porque sabe? a galera não acorda, viado não para pra pensar nisso é monótono, cara joga o mesmo aí as pessoas vão argumentar beleza, crossfire é só ranque valorante é só ranque, CS é só ranque mas tipo, cara é jogos totalmente diferentes são jogos que tipo assim, tem VoIP você não cai a mesma você não cai 10 partidas seguidas com os mesmo enzo burro, tá ligado? tipo, muda muito, mano e querendo ou não, o crossfire cara, você fica limitado porque você fica jogando só com burro os burro caem no teu time o crossfire é um jogo de tipo assim como se fosse uma cidade de interior, cara todo mundo se conhece, velho fica chato, mano não tem variedade não tem nada, cara eu hoje em dia, cara eu perdi criatividade pra título, thumb e tudo mais tipo, eu tenho, sei lá, velho papo de duas, três lives aqui pra editar a partida é tanto que é a mesma coisa que eu nem sei o que que eu coloco no título, mano então acaba que não me dá nem vontade de editar, velho pra postar eu falo, cara eu tô com as mesmas armas as porra dos mesmos mapas os mesmos burros, tá ligado? o que que eu boto de título? tipo, não tem, mano não tem algo de diferente saca? aí, ó um exemplo um valorante aí da vida tipo, mano lá beleza você pode jogar com o mesmo boneco 10 horas seguidas com a Vandal e com a Phantom só que, tipo assim por você cair com outros players diferentes toda hora você pode caralho, amassei um streamer ah, caí contra um pro player pô, joguei contra x jogador tipo, sabe? dá essa variada dá essa vibe diferente agora Crossfire eu vou fazer o que, mano? a partida que eu joguei acabei de jogar com o Enzo 1, 2, 3 ele vai tá na minha na minha 5 próxima partida vai tá o Enzo 1, 2, 3 na porra da minha sala tá ligado? se não tiver no meu time vai tá contra tipo, mano fica chato, velho eu tinha que botar como criador de conteúdo cara pra você virar parceiro da Z8, mano ou você é moldado do jeito que eles querem ou é idiota, mano tipo é idiotice, cara é isso que eu falo, mano a empresa desse jogo é idiota que todos os outros jogos tem investimento e tal tipo assim, mano time profissional chega nos caras que faz live e fala pô, irmão inventando um valor fictício porque obviamente é muito mais que isso vou te dar 300 reais por mês só pra você utilizar a tag da minha organização e eu vou contratar um designer pra fazer overlay voltada pro time pra tua live aí, exemplo eu quero que você use aí INTZ já umzinho tá ligado? tipo isso, mano olha o apoio inicial que os caras dão tipo em em outros jogos por exemplo porra só ele nunca teve isso nunca vai ter, mano então tipo a galera não cai na real, mano e aí eles ficam me perguntando ai, por que tu não tem vontade de jogar porra, velho é a mesma coisa, mano não tem nada de novo não tem nada de nada dando a porra do jogo é monótono é chato pra mim, velho não tenho tesão em jogar colocar um VoIP já seria um grande apoio cara, ia mudar bastante, cara já conversei por exemplo muito com o QA com o Clive tipo até durante as partidas da live eu compreendo o lado deles de falar que não que nunca vai ter um VoIP por a comunidade ser tóxica só que eu acho que isso é desculpa pra eles não quererem trabalhar no sentido de tipo muita denúncia por racismo por xingamento tal tudo só que tipo assim, mano em qualquer outro jogo que contenha VoIP tem punição uma hora a comunidade tem que aprender a ser homenzinho a ser mulherzinha a ser seres humanos sabe tipo cabeça e não ficar lá igual uns idiotas no VoIP, mano igual no Crossfire cara se tornou um bagulho que é crime e é algo totalmente normal no cenário do Crossfire racismo tipo a própria empresa racismo pra quem não sabe banimento de racismo era 30 dias se você tipo ofendesse alguém né do animalzinho com o rabo e com o banana você tomava 30 dias sabe quantos dias hoje? 7 os caras diminuíram a punição de algo que é crime de tão normal que se tornou dentro do jogo aí na cabeça dos caras tipo assim o que eu penso eles não querem trabalhar eles não querem VoIP pra não ter mais trabalho pra não ter que ver mais suporte de denúncia de pessoas tipo ó fulano foi xenofóbico fulano foi racista fulano foi machista então tipo eu acho que é muita preguiça do jogo porque tipo assim arquivo de VoIP os arquivos de VoIP do Crossfire já tem no nosso só não é ativo dentro dos arquivos de jogo existe todas as funções de VoIP já tá ligado só não estão ativos então tipo assim o que eu vejo é que os caras não querem trompar e tipo isso é foda cara então mano desanima velho porque é igual eu tô falando é mesmo isso de sempre né velho não tem graça aí é igual eu tô dizendo tipo vai numa matrix aí diferente vai tem a VoIP pá ai pãozinho não vai dar certo todo mundo vai se xingar show de bola mano tem a opção de multar tem a opção de denúncia você vai denunciar o cara porque ele te chamou lá de ximpinha tá ligado o cara vai tomar a multe do VoIP aí por exemplo aí uma próxima punição dele pode ser banimento de dias banimento permanente da ranqueada da conta saca então tipo assim é os caras querer criar uma logística em cima disso mas dá pra ver que não querem e é desanimador pra caralho se realmente por exemplo um dia tivesse Vipe no jogo provavelmente eu animaria um pouco em voltar a jogar e querer criar conteúdo cara porque pelo menos tipo ia mudar um pouquinho porque pô ia ser um bagulho mais dinâmico tipo você tá conversando com outros quatro players tá passando uma comunicação rápida então querendo ou não só de ter uma comunicação um pouquinho mais rápida o nível da partida sobe um pouquinho porque querendo ou não mano tipo cara do ouro até o diamante mestre os cara é tudo burro pra cal ninguém entende nada tu foda no chat tá fundo A tá fundo A tá fundo A por exemplo o Enzo tá lá na casa B mirando no chão andando shift irmão se tivesse VoIP mano tu ia gritar na orelha dele é o filho da puta tá lá no fundo acorda capô mano deixa eu jogar faz teu jogo não irmão isso que é arranque tio você não quer ganhar no start tá ligado tipo já muda já muda principalmente esses lazarento e aprender pelo menos o básico viado que é comunicação porque tipo assim toda partida com o idiota entrar ele vai ouvir comunicação diferente de posição então uma hora ele vai ter que aprender onde que é a porra do lugar mano fora que tipo assim que ia render de conteúdo ia ser do caralho também as lives iam ficar muito engraçado tá ligado pessoas iam aprender com mais facilidade tipo assim até uma noção de jogo tudo mais então acho que ia ser da hora ia ser uma dinâmica da hora mas infelizmente a impressão não quer não tem o que fazer os vídeos do pão ia ter que escritar no 5 ele gritou 9x200 mano tipo se eu visse muita merda é que tipo assim eu sou um cara que tipo num jogo de VoIP eu gosto de passar cal receber cal tipo do que que é pra fazer só que no crossfire cara eu infelizmente ia me ver na posição tipo galerinha vamos fazer isso porque cara é muito difícil você pegar alguém no crossfire com tipo atitude de jogo exemplo está no time você escreve bora a por exemplo você pode estar no último respawn irmão você vai ser o primeiro contato porque todo mundo freia porque ninguém tem atitude de jogo na porra desse jogo velho é foda isso tem negócio falando muita coisa ia mudar ia ficar da hora mas 8 gols não quer não quer não tem o que fazer esse pai eu corto esse bate-papo da live eu posto no canal porque querendo ou não tipo quando eu faço outro jogo ninguém assiste mas é igual eu falei eu não me importo pra número mais não eu vou negar que eu me importava tá ligado mas hoje em dia eu caí na real que eu tenho que fazer o que eu gosto e se lá atrás um dia deu certo tá ligado fiquei 3 anos mano só postando por gostar qual que é o problema de eu fazer live de outro jogo só porque eu gosto também seja que tinha uma, duas, cinco dez pessoas tipo foda-se tá ligado número na vida infelizmente não é tudo não adianta eu ter 100, 150, 200 espectadores assistir um crossfire se eu não tô me sentindo bem fazendo a parada não tô feliz fazendo a parada não quero tá fazendo empurrando um bagulho tá ligado não adianta é tá empurrando um bagulho com a barriga é foda isso nem pelo dinheiro vale a pena cara não vou negar tipo assim a maior parte de renda que me dá tipo em live mesmo é o donate do pessoal que muita gente faz donate tipo pra trolar e tal entretenimento às vezes pra ajudar mesmo porque curte só que aquilo cara tipo vai estar num serviço onde você só tá pelo dinheiro aí tipo tu acorda todo dia de manhã cedo sabendo que você não tem tesão nenhum de ir pro trampo mas só tá fazendo por dinheiro imagina então tipo você tá trabalhando todo santo dia infeliz você só tá lá pelo dinheiro tá ligado tipo chega uma hora irmão que isso vai fazer mal pra tua cabeça e eu não vou negar mano já me fez muito mal durante muito tempo tá ligado muito tempo então às vezes a gente tem que colocar na balança saúde mental ou só pensar no dinheiro tá ligado que é igual aquele ditado ah dinheiro não traz felicidade as pessoas falam isso tipo assim às vezes a pessoa é muito rica mas realmente ela não tem felicidade por quê? por quanto psicológico dela por causa do mental entende às vezes a pessoa tipo não tem 100% do mental tipo tem rios de dinheiro mas a cabeça é totalmente fodida então tipo às vezes a pessoa acorda sem vontade de viver em Búzios na Califórnia na puta que pariu que for tem jato tem esse daquilo mas não tá feliz então a frase de dinheiro não traz felicidade eu acho que é muito isso que a pessoa ela é rica do bolso mas não do espírito o espírito manda muito velho no ser humano é foda isso então